Oi, oi meus queridos do canal Angela Drula Receitas. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Voltando aqui hoje para preparar mais uma delícia com vocês. E hoje vamos fazer cueca virada. Olha, gente, é muito tradicional aqui na minha região e já quero saber como chama aí na sua região. Como é que vocês chamam aí, ó, essa delícia? Deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? E você que ainda não é esquecido do meu canal, não perca tempo, desce aqui embaixo, se inscreve, ó, e já deixa aquele like no vídeo. Bora lá então preparar essa delícia? Vamos começar a receita da cueca virada pela massa. Aqui em uma tigela eu vou colocar dois ovos, tá? Dá uma batidinha nesses ovos assim, ó, só para dissolver essas gemas. Já coloco aqui. Nove colheres de sopa de açúcar. Uma colher e meia de margarina ou manteiga, também pode ser óleo, se você preferir. Vai juntando tudo aqui, ó, em uma tigela. Uma xícara de 230 ml de leite. Dá uma misturadinha aqui nesses ingredientes, só para ficar mais fácil, né, para agregar a farinha de trigo. E também vou acrescentar aqui uma colher de sopa de vinagre de álcool. Uma colher de sopa, só para a massa ficar bem sequinha. E já começo a misturar a farinha de trigo. Aqui eu tenho quatro xícaras de farinha de trigo, só que você vai colocar aos poucos. Vou colocar a metade, vou misturar. Mistura bem. Já vou colocar também uma colher de sopa de fermento químico para bolos. Aquele fermento que você usa para fazer bolo. E mistura, gente. Agora é misturar, dar ponta a essa massa. Pode colocar também aqui uma pitadinha de sal. E vai misturando. Essa massa precisa, assim, desgrudar das mãos. Pega uma espátula assim, ó, que seja firme. Essa massa daqui a pouquinho ela vai endurecer. Vai colocando a farinha de trigo e vai mexendo. E vai chegar uma hora que você não vai conseguir mexer mais, ó. Está firme. Agora já vamos colocar as mãos. A gente vai dar uma amassadinha. Não precisa sovar. Só vamos acrescentando a farinha de trigo até todos os ingredientes formarem uma bola. Só vai mexendo assim, gente, ó. Grudando nas mãos. Vai colocando a farinha. Só vai mexendo. Você vai ver que uma hora ela vai soltar totalmente das nossas mãos. Sumiu a farinha de trigo, já está bom. Fica assim, ó. Desgrudando das mãos. Agora a gente vai começar a abrir a massa. Para formar as cuecas viradas, né? Já me conta aqui como chama. Aí na sua região. Aqui é cueca virada, mas já vi chamar de orelha de gato. Vários nomes. É bem tradicional, né? Nas planificadoras aqui do sul. Eu adoro, gente. Eu adoro. Ó. Aí vou abrir com o rolo. Bem assim, ó. E vai abrir. Numa espessura mais ou menos de um dedo, mais ou menos. Para a gente conseguir cortar. Abre a massa. Aí aqui a espessura vai depender do seu gosto. Eu gosto dela nem tão grossa e nem tão fina. Tá bom? Vai desgrudando aqui. Vai ajeitando. Não faz mal que ela fique tortinha. Tá? Depois ela vai fritar e vai crescer. Então isso não vai influenciar em nada. Aí você vem cortando a massa assim, ó. Vai fazendo filetes. E vai cortar, quando você for formar aqui, em diagonal. Para fazer um biquinho. Ela fica bonita quando ela frita assim com o bico. Aí eu faço grande, faço pequena. Para agradar todo mundo. Faz um cortezinho no meio. E esse corte que vai formar a cueca virada. Até porque, né? Esse é o nome aqui que a gente conhece na minha região. Aí você vem, pega a ponta da massa. E passa por dentro e puxa. Ela fica assim, ó. Virada mesmo. Tá vendo? Cueca virada. Aí vai fazendo com toda a massa. E vai reservando. Ela fica super bonitinha. Agora chegou a melhor hora da receita. De fritar, gente. Nessa hora você vai enlouquecer os seus vizinhos. Que isso faz um cheiro. Aí para testar o óleo. Eu coloco uma bolinha assim, ó. Para ver se está no ponto, ó. Está borbulhando. Não está nem tão quente. Nem tão fria. Então é hora de fritar. E com essa mesma massa. Você pode fazer aquelas rosquinhas doces também. Aí se você não tiver experiência. Você coloca a massa numa escumadeira. Eu já coloco direto assim nas mãos. Eu já sou acostumada a fazer, tá? Já solto antes. Mas se você precisar, você usa uma escumadeira. Para não queimar os dedinhos. Está colocando. Aí vai deixar dourado um lado. Dourado o outro. Já coloquei ali papel toalha. Para escorrer. E depois ele vai passar na açúcar com canela. E aqui nessa minha frigideira. Eu coloquei mais ou menos meio litro de óleo. Óleo limpinho. Primeiro uso. Para ficar mais saborosa, né? E olha só como cresce. Olha o tamanhão dessa. Eu gosto assim. Bem grandona, gente. Pega uma dessa aqui, ó. Com um cafezinho com leite. Hum, que delícia. Aí você vai deixar na corzinha que você gosta. Eu gosto assim, ó. Bem moreninha. E ó, que linda, gente. Ela fica perfeita. Isso aqui, para mim, tem gostinho de infância, gente. Esse cheiro, olha quem é da minha geração aí dos anos 80, 90, sentia direto em sua casa. Porque era comum a gente fazer isso. Muito gostoso. Hum, que delícia. E conforme você vai fritando, você vai tirando, vai deixando escorrer um pouquinho e depois já vem e passa no açúcar com a canela. Coloquei aqui meia xícara de açúcar e mais ou menos uma colher de cafezinho de canela. Aí você passa assim, ó. Para estar quentinha, ela pega bem, ó. Coloca aqui bem, ó. Aí você pode consumir sem açúcar também. Mas eu adoro assim, gente, com açúcar. E rapidinho fritei todos, gente. Olha só que lindo que ficou. Eu gosto desses bem assim, ó, grandões. Ele fica gordinho. Ai, eu adoro. Qual que você gosta? Aí eu faço pequeno, eu faço médio. Cada um gosta de um jeito, né? Olha esse. Jeitinho que eu gosto. Bem gordinho. Que delícia, gente. Como pode uma coisa tão simples ser tão gostosa, né? Fica sequinho, crocante. Uma delícia, gente, ó. Bem douradinho. E eu quero todo mundo fazendo essa receita aí em casa, hein? Porque, ó, fica delicioso. É super fácil. Olha, um cafezinho com chá, então. Fica maravilhoso, gente. Façam e me mandem fotos lá no Instagram. Vou deixar o arroba aqui embaixo, tá bom? Super fácil. E os ingredientes eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vão lá, anotem e façam aí pra família, tá bom? E se você que ainda não é inscrito no meu canal, não perca tempo. Desce aqui embaixo, se inscreve e já deixa like no vídeo, gente. Um grande beijo e até a próxima receitinha. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto